Oração Augusta Rainha dos Céus Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós, vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte. Reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, Enviai os santos anjos para nos defenderem, E repeli para longe de nós o cruel inimigo, Santos Anjos e Arcanjos, Defendei-nos e guardai-nos. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti